Halloween revelado no Clash Royale Novas torres do Halloween Nova arena do Halloween E olha Novas skins de Halloween no Clash Royale Tudo você vai saber agora Aqui no canal Bruno Clash E ai Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E é o seguinte rapaziada, voltamos com mais um vídeo De Clash Royale Porque hoje nós vamos falar da atualização Isso mesmo, atualização De Halloween Com um Season Nova, uma doideira Bom, o Clash Royale Postou um vídeo oficial em português Dublado em português Pra todo mundo revelando Algumas coisinhas E com muitas novidades, dá um ligue Esse é o melhor Halloween da minha vida Nada vai estragar meu dia Uh-oh, meteoro Não entendi, o quê? Não entendo a língua dos golems Alguém... Esse é mesmo o melhor Halloween de todos É a primeira coisa que a gente já percebe nesse vídeo São as referências do Halloween Muitas coisas de Halloween Neste vídeo E mostra pra você E confirma Com a entrada desse vídeo Que o Halloween é o tema da Season 4 Desta temporada Bom, uma coisa muito clara Que ficou evidente É as entradas de muitas coisas de Halloween Neste vídeo E a gente viu lá no fundo As estátuas com as cabeças de abóbora Até nessa parte você vê lá no fundão E aqui na arena Você já vê as mesmas cabeças de abóbora Agora como torres do rei Ou seja Essas são as novas torres do rei Customizada Rei e princesas Customizada Para essa Season 4 Que vai ficar muito bonita realmente Ela tá muito linda E na arena a gente consegue ver Bom, vou mostrar pra vocês mais de perto Em detalhes Essas referências Que eu falei pra vocês A primeira aí As estátuas lá no fundo Dos reis Azul e vermelho Com as cabeças de abóbora É, alteraram ali Colocaram as cabeças de abóbora No rei Ali atrás Nos reis ali atrás E aqui na arena As abóboras Mais de próxima Mais próxima E como ficariam Dentro dessa arena Customizada Que é a arena lendária Customizada com o tema de Halloween Muito legal, né? Mas tem mais um detalhe Que passou ocorrido aí E vocês viram É sim A origem do Golem de Nishir Uh-oh Meu Deus Isso mesmo O Golem de Nishir É um alienígena Vendo um meteoro Pra arena Cai E aí o mago elétrico Toma um susto Fala Ai, meteoro Isso mesmo Mas também tivemos aí A adição Nessa Nesse videozinho Nessa parte do vídeo Sobre algumas Algumas possíveis skins De Halloween Será que isso é possível? Vem ou não vem? Nesse pedaço aqui Você vê aí O Goblin De Frankstein Um nos detalhes Quem tá vestido Do que Bom, a arqueirinha ali Vestida Ah, na verdade A arqueirinha ali Vestida de Cleópatra O gigante Vestido de ladrão Ou presidiário Um esqueleto Ali vestido de fantasma Olha que bacana Ao lado da arqueirinha ali Também Tinha outros esqueletos Com o tema De Dia dos Mortos Do México Também O Goblin com um dardo Com um fantasma Ali na cara Muito legal O Bárbaro Vestido de Flintstones Olha que bacana Ali também E tem ali Ele ali ao lado Também De Flintstones Também Muito bacana O Goblin Brigão ali Com um cabelão gigante A gente não sabe o que é Certamente ali Mas pode Lembra até Os Simpsons Mó doideira E aqui o Bombardeiro Vestido de aviador O Bárbaro de Elite Tá todo pintado Ali no peito Tá com um vermelho Bastante ali A gente vê Foi bem engraçado também Bom Algumas coisas E agora Pra fechar A mais da hora Que eu achei Aqui cara O rei Vestido Meio que Com aquela roupa De vampiro Muito legal Cara Muito legal mesmo Bom E não acabou por aí No finalzinho ali Eles colocaram Mais um detalhe Muito interessante Eles colocaram ali O celular E a arena Arena nova Do Halloween Só que sem As abóboras Como torres É como vem Quando entra a temporada Você entra a temporada Nova Ela vem ali Como o tema Que é o tema De Halloween Nesse caso Mas Sem as torres Customizadas Você tem que liberar Elas pra poder Colocar depois Dentro da sua Arena Customizada Da Season 4 Muito legal Muitos detalhes Bom Além disso Além disso aí Que tudo a gente viu Bom Ficam as dúvidas Algumas certezas De dúvidas Certezas O tema é Halloween As torres Do rei E das princesas São do Halloween E são daquela forma São as abóboras Do Halloween Agora Baús customizados Podia ter sim Um baú customizado Do Halloween Seria muito legal Bom E você Curtiu todas essas novidades Aí Pro Halloween Do Clash Royale A Season 4 Promete E tá muito bonita Bom Você gostou O que você achou Desse vídeo Eu achei um dos melhores Já feitos E com certeza Tô muito ansioso Pra isso Bom Vamos lá então Vamos aguardar E fiquem ligados Aqui no canal Pode ter novidades A qualquer momento Então Não vacila Se inscreve aqui no canal E é claro Deixe seu like aí Estamos rumo a um milhão De inscritos Tamo junto galera É nóis Muito obrigado Falou Fui Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se